Na sua opinião, quais são os principais benefícios que hoje o lojista pode ter comprando desses fornecedores de pronta entrega? Quais são os benefícios que você tem visto hoje no seu negócio, no negócio dos seus clientes, negócios de lojistas em todo o Brasil e nessa parte de fornecimento do pronta entrega? Eu não sou tão fã da compra por pedido. Eu acredito que a compra por pedido, o risco fica muito com o varejista, com o lojista. Quando você compra pronta entrega, o fornecedor já tem que ter aquele produto disponível. Então, esse risco é transferido, né? Ele fica com o fornecedor mesmo. E aí, você vai lá e compra e traz. E por pedido, você já tem que deixar programado ali, vamos dizer, 3 meses, 4 meses pra frente, o que faz com que, de repente, se você tiver uma baixa, um mês de baixa, um mês de alta, você tenha dificuldade de equalizar aquilo porque você já programou isso de antes, né? O fornecedor tá tranquilo porque ele tá lá com a produção dele garantida, que já vendeu e tudo mais. Mas pro revendedor, se ele tem essas oscilações, pra ele fica difícil balancear isso aí. Quando você trabalha com pronta entrega, numa semana, na primeira semana do mês, que já mostrou que esse mês veio com força pra vendas, você já consegue repor. E você já consegue repor naquela mercadoria específica que tá saindo mais. Quando você já programou pra 3 meses e, de repente, uma mercadoria esgota, você tem uma certa dificuldade de conseguir aquela reposição. Mas na pronta entrega, não. Você consegue reposição rápida do produto exato que tá girando rápido na sua loja e não precisa comprar mais, não se comprometer com o produto que, de repente, não tá girando mais. Logista distante, que o logista encomenda e não vai na loja pessoalmente, o pessoal tá acostumado a despachar e a cumprir com os prazos, Felipe? Como é que é hoje o nível de entrega dos nossos fornecedores dessas regiões? Geralmente, os que a gente indica lá no canal, a gente tem mais de 60 fornecedores que a gente indica no canal, eles cumprem com a velocidade na entrega, né? É um dos requisitos que a gente pede pra mostrar o fornecedor no canal, é cumprir com isso aí. Então, se ele tá dizendo que ele tem a pronta entrega, ele tem que botar no Correios ali em 2, 3 dias no máximo, pra que chegue o mais rápido possível pra pessoa lá na ponta. E ele entende que quanto mais rápido ele fizer isso também, mais rápido o cliente dele vai vender e vai voltar pra comprar dele. Então, ele tem esse compromisso. Quando você viajar pra um polo de compra e você pegar o contato do fornecedor também, você tem que perguntar isso a ele, quanto tempo ele envia e tudo mais, e ter isso bem alinhado com ele pra que você saiba que tá fazendo uma compra que vai ter realmente, isso é importante mesmo.